O Dream Theater lançou um novo single chamado Night Tarot E esse é o primeiro passo da volta de Mike Porchnoi pra banda A volta dele foi anunciada em 2023 No que foi uma grande odisseia de mais de 10 anos Onde muita água correu debaixo dessa ponte né Tudo começou com aquela treta lá em 2010 Quando o Mike Porchnoi saiu do Dream Theater Dizendo que ele queria se reciclar e meio que dar um tempo da banda O que os caras obviamente não aceitaram muito bem né Nesse meio tempo o Mike foi gravar o álbum Nightmare com a Vengeance Sevenfold Depois que o The Rev Sullivan faleceu Ele não só gravou o disco todo como também saiu em turnê com os caras E isso tudo com boatos fortes de que ele queria e que toparia Entrar pro A Vengeance Sevenfold de vez O que acabou não rolando porque o próprio A Vengeance Sevenfold na época Entendeu que o Mike era grande demais pra ficar numa banda Que na prática era um conjunto Eles acharam que o Mike ali nunca ia passar a ideia de banda E a suposta vontade do Mike de se divertir junto com a Vengeance Sevenfold Acabou não rolando E aí quando ele tentou voltar pro Dream Theater Já era tarde demais Os caras já tinham feito uma audição gigante com vários bateristas muito talentosos Que foi amplamente divulgado e virou até documentário né Onde inclusive o nosso querido Achilles Priester participou E quem ficou com a vaga foi o Mike Mangini Desde então o Mangini fez vários álbuns com a banda E ainda levou um Grammy em 2022 junto com o Dream Theater Até que em 2021 meio que rolou uma reunião do Liquid Tension Experiments Que inevitavelmente coloca o John, o Jordan e o Mike juntos E aí as coisas meio que foram acontecendo naturalmente Em 2023 o Dream Theater anunciou o retorno do Mike Portnoy à banda Isso aí foi um mix de vários sentimentos né Porque ao mesmo tempo que todo mundo ama o Mike Portnoy E sabe do peso dele dentro dessa banda O Mike Mangini por outro lado também foi espetacular na função dele Mas tem certas formações que são mágicas né Em 2020 John Petrucci já tinha se juntado ao Mike Portnoy no álbum solo dele O Terminal Velocity Disso aí o retorno do Mike Portnoy acabou virando mais uma questão de quando do que de se né Não demorou pros caras se enfiarem em estúdio e fazerem o que eles sabem fazer de melhor Já tem um ano que os caras estão em estúdio fazendo sessões pra músicas novas E agora os caras lançaram Night Terror O primeiro single do novo disco do Dream Theater Que vai marcar a volta do Mike Portnoy E a gente vai falar dele agora O novo álbum do Dream Theater vai se chamar Parasomnia E como muitos trabalhos anteriores da banda Esse aqui também vai ser conceitual E parece que ele vai falar de distúrbios do sono Como sonambulismo e terror noturno Uma parada que foi amplamente explorada inclusive no álbum Six Degrees of Inner Turbulence Onde os caras falam de doenças mentais Um álbum duplo inclusive muito bom do Dream Theater né Que inclusive marcou o start de uma fase mais pesada da banda né No tracklist que eles divulgaram do novo disco tem músicas com nomes como A Brokeman, Dare to Sleep, Midnight Messiah e Ben The Clock Todas elas parece que meio que estão alinhadas com esse conceito E esse single que a gente vai avaliar aqui O Night Terror Dá a entender que o disco vai ser pensado pra expandir essa temática de distúrbios do sono O Joe Petrucci numa entrevista disse também Que ele tinha uma ideia de tomar um caminho diferente pra esse novo trabalho Ele disse que sempre encara um novo disco com uma chance de se perguntar Beleza, o que que eu não fiz ainda? O que que eu posso criar que vai me empolgar mais uma vez de verdade? Segundo ele aí as coisas começam a fluir naturalmente Com um monte de ideia aparecendo e eles vão explorando novos sons Apesar de que eu acho que esse single aqui me passou uma ideia um pouco diferente desse conceito Que o Joe Petrucci falou A Night Terror tem 10 minutos de duração Uma parada que eu acho que qualquer fã de verdade do Dream Theater vai esperar Eu particularmente, eu adoro essas faixas longas do Dream Theater Porque elas sempre tem muitas divisões e sessões bem diferentes E pra quem conhece a banda, sabe muito bem que eles não fazem músicas longas só pra encher linguiça As mudanças de tempo que são marca registrada dos caras sobram nessa música aqui Cada verso dela é um pouco diferente um do outro E o segundo verso que começa ali por volta de uns 3 minutos e 45 mais ou menos Mostra bem essa dinâmica Night Terror tem momentos incríveis de velocidade e agressividade Mas também tem o melhor da parte técnica e melódica que essa banda consegue oferecer E assim né, eu até tive uma certa sensação de que pra primeiro single Eles queriam mostrar tudo aquilo que o fã sempre gostou de ver neles Tanto da fase do Portnoy quanto da fase do Mangini Eles mostraram que tudo ia estar lá E por isso talvez eles tenham escolhido um single com tantas sessões Pra mostrar que a banda vai respeitar o passado Mas vai tentar seguir em frente amadurecendo o seu som E nesse sentido, eu acho que Night Terror cumpre a função de agradar o fã mais conservador do Dream Theater Tanto aquele que gosta só da fase do Mike Portnoy quanto que gosta de tudo né Quanto aqueles que querem ver a banda fazendo alguma coisa nova Apesar de eu achar que essa faixa aqui abre possibilidade pra voos mais ousados Nesse caso aqui, eles optaram por um som mais na zona de segurança Dentro daquilo que eles já estão mais habituados a fazer Essa é uma banda que sabe criar muitas ambientações e sensações diferentes Através de construções harmônicas muito bem elaboradas Que ajudam a montar uma cena enquanto a gente escuta a música A exemplo disso são as músicas da Change of Seasons E também a Octavarian Que são músicas com mais de 20 minutos E quem gosta nem percebe que essas faixas são grandes assim né Justamente porque elas são carregadas de várias passagens Pra ambientar cada momento da letra A abertura logo nesse iniciozinho aqui Lembra muito a pegada de As I Am O que já é um sinal de que o single começou bem Porque o Train of Thought é um disco que fez muito sucesso na carreira dos caras Mas aí pouco tempo depois o ritmo mais arrastado já é cortado por um riff matador Que em alguns momentos até soa meio trash O vocal do James caiu muito bem nessa música E falando nisso que saudade dos backing vocals do Mike Portnoy no Dream Theater hein O refrão é bem melodioso e lembra um pouquinho o clima das músicas do Octavarian Principalmente a primeira parte instrumental depois do primeiro refrão Ali por volta de uns 6 minutos mais ou menos Essa viagem ao Octavarian continua por uns 3 ou 4 minutos mais ou menos Com o instrumental da banda arregaçando O John e o Jordan mais uma vez estão mostrando muita sintonia como sempre E o complemento do Mike Portnoy somando os grooves Viradas e tempos super complexos e cheios de notas A tudo isso é maravilhoso Realmente o Mike traz um elemento a mais pra banda Que deixa o Dream Theater com muito coração né Mike Mangini é incrível cara Mas muito dessa banda passa também pelo coração do Portnoy O Tio Petrucho tava falando que eles queriam alguma coisa nova com esse novo single aqui né Mas assim não que isso seja uma coisa ruim tá O que eu senti aqui não foi que eles inovaram nada no próprio som Nem que eles revolucionaram o tipo proga de som que fez essa banda ser conhecida mundialmente Mas pelo menos nesse single eu senti que eles quiseram fazer uma viagem mais nostálgica E mais segura dentro da própria carreira deles E não muito distante dos últimos trabalhos entregues com o Mike Mangini A Night Terror tem a pegada dos últimos 10 anos da banda Que são ótimos como praticamente tudo na carreira do Dream Theater né Apesar de eu mesmo ter me distanciado um pouco dessa fase involuntariamente Eu não acompanho muito o Dream Theater desde a saída do Mike Portnoy Mas não necessariamente por causa disso tá Mas o principal aqui Não sei se por influência do próprio Mike de volta à banda É que essa música traz uma sensação de uma estrutura musical Focada na fase do Portnoy Ao contrário da ideia de trazer coisas novas e revolucionárias O que mais uma vez isso não é uma coisa ruim tá Como eu falei tem um tempero aqui de Octavarium Principalmente na parte instrumental Que lembrou demais o próprio single Octavarium E as partes mais porradas me lembraram demais o Systematic Chaos Que é um álbum lá de 2007 Que ainda explorou um pouco aquela pegada mais pesada Do Six Degrees e do Triumph Dot E o próprio Black Clouds e Silver Linings de 2009 O refrão que eu achei bem melódico Me lembrou uma fase mais anos 90 do Dream Theater Talvez um Imagine in Words e até mesmo Scenes from a Memory A presença do Portnoy tem uma magia né E assim não dá pra gente ignorar Que ele tava lá na fundação da banda E com certeza boa parte da magia que é o Dream Theater Passa pelas mãos dele Todo mundo sabe que ele não é só um dos maiores bateristas do mundo Mas ele também é um músico muito completo Com uma visão de composição inacreditável Nesse sentido eu vejo o Mangini Com uma pegada um pouco mais acelerada Meio que acompanhando o Jordan e o Petrucci E criando um balé muito bem coreografado Entre as cordas e a percussão Mas aqui quando eu vejo o Mike Portnoy com a banda Parece que ele tem mais química O que realmente deve ser verdade né Até porque esses caras se conhecem há muito tempo Mas além de fazer toda essa parte técnica e erudita muito bem O Mike Portnoy tem uma capacidade inacreditável De criar uns grooves junto dessa parte técnica Que é surreal É tudo muito orgânico e natural cara É como se fosse simples o que ele tá fazendo ali Mas ao mesmo tempo é absurdamente complexo O Mike coloca aquela coisa do Heavy Metal Que é muito empolgante Que é mais visceral do que técnico O que na minha opinião é o que faz o som do Dream Theater Ter uma coisa única Porque senão essa é só uma banda erudita com muita técnica Mas sem aquela energia que faz do prog Prog Metal Aquelas viradas clássicas do Mike Fazem aquele monte de nota de guitarra e dos teclados Fazendo umas transições mais suaves E cara, a voz dele é uma cereja no bolo né Porque os backing vocals do Portnoy também são fantásticos Bom, o Night Terrell é o primeiro single Não só do novo álbum do Dream Theater O Parasomnia Mas também marca a volta da nova velha era Com a formação clássica que coroou os caras Como uma das maiores bandas desse segmento no planeta Todo fã tá com expectativa lá em cima E sinceramente, apesar do Joe Petrush ter falado Que eles tão procurando fazer uma coisa nova Eu até acredito que eles vão mostrar mais da habilidade deles e tudo mais Mas inevitavelmente O Portnoy voltando pra banda Vai trazer no som dos caras Uma coisa mais nostálgica Pelo menos nesse primeiro momento aqui É tipo voltar com uma ex-namorada Você fica querendo reviver aquelas coisas boas do passado E recriar elas da melhor forma possível E eu acho que a gente vai sentir muito isso no álbum como um todo Eu posso estar errado, é claro Mas não acho que seria uma coisa ruim Receber um novo álbum do Dream Theater Com aquela pegada mais clássica, progressiva E recheada com muito metal O Parasomnia vai trazer nove faixas E aquela ideia deles de ter uma faixa longa Fechando o disco Vai ter aqui também A última música, The Shadow Man Incident Vai ter mais de 20 minutos Então parece que vai ser um disco memorável do Dream Theater O que eu tô bem ansioso pra ver qual é Eu confesso assim que desde que o Mike Portnoy saiu da banda Eu não acompanhei muito mais a banda de perto Eu vou acompanhar Não sei, isso não foi uma coisa voluntária Eu não parei de acompanhar a banda Porque o cara saiu meio que fazendo pirraça Eu simplesmente acabei me afastando Fui curtir outras coisas Fui ouvir outras coisas E não acompanhei tanto a fundo A fase do Mike Mangini Que também é excelente Tudo que eu escutei Ainda que seja superficialmente perto do quanto eu escutei As fases pra trás do Dream Theater É excelente também Mas o que eu vejo é que quando a gente tem Mike Portnoy de volta pra banda É aquele lance do coração Não tem jeito O cara Ele é meio que o eixo do Dream Theater mesmo E ele estando ali de volta pra banda Com certeza muita coisa da parte orgânica da banda Vai voltar A harmonia entre esses caras é impressionante Até porque os caras se conhecem há muito tempo Então eu sinto que a volta dele Representa também A volta de uma coisa Um pouco mais natural pra banda E o que eu senti com essa fase aí do Mike Mangini É que a gente teve um Dream Theater muito técnico Muito focado nessa parte Mais técnica Mais objetiva Mais erudita Enquanto quando a gente tinha o Mike Portnoy tocando com a banda Sempre teve essa parte super bem desenvolvida Erudita e técnica né Mas a gente sempre teve também Muito dessa coisa mais visceral Que é uma característica da coisa mais rock Mais metal Mais heavy metal Que é uma coisa que eu sinto que vem muito do Mike Portnoy Essa coisa de ser mais solto De ser mais energia E menos razão né Menos racionalidade Parece que passa muito pelo Mike Portnoy também Talvez essa influência dele Dentro da banda agora Traga uma energia de volta pra essa banda Que ao meu ver pelo menos Faltou nesses últimos lançamentos da banda Nesses últimos 10 anos aí É tudo incrível Foram álbuns incríveis que foram lançados nessa fase com o Mike Mangini Mas eu sinto que o Mike Portnoy Ele traz uma parada um pouco mais visceral Um pouco mais de energia Que a gente não tava vendo muito naturalmente na banda E que provavelmente agora vai voltar Pelo menos essa é a minha sensação E a minha previsão do que eu acho que pode acontecer Mas isso na minha opinião Eu espero que você tenha sua E aí cara Qual visão você faz Pro novo trabalho da banda Você acha que eles vão trazer uma coisa mais focada ali Nos trabalhos antigos do Dream Theater Ou você acha que eles vão dar um passo a frente Vão trazer uma parada nova Nesse novo trabalho Deixa aí nos comentários Tamo juntão Muito obrigado pela sua audiência Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON